Os difíceis que nós estamos vivendo, cada semana vencida, cada vencida é motivo de nós glorificarmos o Senhor, nós exaltarmos o Senhor. E a nossa oração, o nosso pedido é para que os nossos irmãos se mantenham firmes, firmes na Palavra, atentos, sempre atentos àquilo que acontece no mundo, acontece na vida secular e também aquilo que acontece no mundo do cristianismo, para nós entendermos os propósitos de Deus, entendermos a que hora nós estamos dentro do relógio do Senhor. Esse relógio é que marca o tempo da vida de Cristo. A vida de Cristo se aproxima, a vida do Senhor está próxima e nós precisamos permanecer atentos, permanecer firmes e inabaláveis na fé. Então, a nossa oração é que você e a sua família, atentos e sempre, fiquem firmes e inabaláveis na fé. E mais uma semana vencida, vamos encontrar, já estamos na nova semana, e viva, viva essa semana para a glória do Senhor, viva essa semana diante do Senhor e atentos também ao cumprimento da missão que tem sido a ênfase da Igreja nesses últimos dias. Viva essa palavra de testemunharmos o amor de Jesus Cristo para aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Ficamos felizes pelo empenho dos nossos irmãos, a gente acompanhou um pouquinho também, por internet, a comunicação do meio da família, e nós ficamos felizes também com o trabalho envolvido no meio da família e que a Igreja, as nossas famílias também, então, estejam sendo abençoadas, seja através das atividades de peixe, seja agora, nesse mês de junho, julho, sua família seja abençoada na casa de Deus. É a ameaçação em nome de Jesus. Obrigado, que eu vou dizer a tarde pela palavra.